Sempre um pra te iludir Sempre eu pra te escutar Se uma lágrima cair Tem meu ombro pra chorar Toda vez é assim Sai toda arrumada E volta com salto o coração Na boa maquiagem borrada Vai e fala pra mim Preciso ser amada Mas vive na boca da noite Beijando suas bocas erradas Cara a cara e comigo E dizendo que não Acha o cara Sou esse ser humano Que tem meu te amo Que tava faltando Na vida sua Carga essa rua E esse ser humano Que tá se humilhando E a te ver de preto Não só te ver nua Larga essa rua Não sou eu falando na verdade É o amor Tanto um tapa na cara da nossa amizade Toda vez é assim Sai toda arrumada E volta com salto o coração Na mão maquiagem borrada Aí fala pra mim Preciso ser amada Mas vive na boca da noite Beijando suas bocas erradas Cara a cara Cara a cara e comigo E dizendo que não Acha o cara Sou esse ser humano Que tem meu te amo Que tava faltando Na vida sua Larga essa rua E esse ser humano E esse ser humano Que tá se humilhando Que tá se humilhando E a te ver de preto Não só te ver Fuma Larga essa rua Sou esse ser humano Que tem meu te amo Que tava faltando Na vida sua E esse ser humano E esse ser humano Que tá se humilhando Que tá se humilhando E a te ver de preto No sol Te ver No ar Larga essa rua Não sou eu falando na verdade É o amor Dando tapa na cara Da nossa amizade Muito obrigado